Fala galera, bem-vindos ao meu canal aí, já sabe que se não é inscrito é só se inscrever aí, é de graça, não paga nada mas se quiser pagar também é só virar um membro aí, ajudar a comunidade aí a crescer a gente tá podendo fazer mais vídeos aí também e o vídeo de hoje cara, top 5 carros feios que são bons sim cara, aquele carro que é horrível, só que mano, tem uma mecânica boa, é suspensão boa, é um bom carro mas é feio, tá ligado mano é aquele carro que se fosse uma mulher você só compraria ele 5 da manhã no sábado bêbado na balada tá ligado, tipo, nunca seria só a primeira opção e vamos lá cara, vamos pro vídeo e vamos lá cara, em quinto lugar, quinto lugar, o Fiesta mano, ah Flávio, mas o Fiesta é bonito, sim, tem Fiesta bonito só que eu tô falando de dois casos aqui, primeiro, os primeiros Fiestas, 96 ali, 97, o primeirinho até que é bonitinho tem só o Charme, o espanhol, que veio com o motorzinho 1.3, tal, os primeiros a segunda geração, cara, é muito feio, mano, aquela frente oval eu não sei aonde a Ford tava com a cabeça de achar aquele carro bonito e vendeu bem por quê? porque tinha uma boa mecânica era a mecânica do Ford de carro, motor em dura, aquele motor antigo pra cacete só que não quebra é um motor que não dá dor de cabeça e acaba sendo uma boa opção, né é... e também vendeu porque 95, 96 ali você não tinha opção se você não queria, na mesmice de comprar um Gol, um Uno, né é... você tinha que pegar um Fiesta ou um Palio ou o Corsa, que já era bem mais bonito só que acabava quem gostava de Ford e ali acaba partindo pro Fiesta e tem outra geração de Fiesta muito feia que é o Fiesta Sedan cara, não combina sabe quando, tipo, sei lá os caras pegaram um projeto e falaram põe um porta-mala desenha um porta-mala tipo, não tem uma harmonia à frente com a traseira você vê que o farol dianteiro é moderno aí o traseiro, tipo... é... não combina nada, cara tipo, parece que juntaram, sabe? aquelas maquininhas de... caça-níquel aí, tipo, os caras fizeram assim, ó tipo, aí caiu uma frente, um meio e uma traseira caiu errado vai assim mesmo fizeram, né? e... é isso mas é um carro bom se você quiser comprar um carro é bom que ninguém pense em roubar esses carros, né, mano? você tem que trancar bem quando você deixar na rua pro mendigo não dormir dentro e... desculpa aí se você tem um desse, cara mas você sabe que é feio, mano é igual... cara, dono de carro feio é igual o pai de filho feio, mano você sabe que seu filho é feio, tá ligado? você quer acreditar que ele é bonito e tal, mas você sabe que seu filho é feio, mano não tem como porra, você quer se enganar? vamos pro próximo aí cara, o próximo é o Agile cara, eu acho que toda a lista que você procurar na internet de carro feio tá o Agile acontece o seguinte a frente do Agile é a frente da Montana, né? é... da Montana mais nova também, que você chama de Monstrana que também é feio a frente já não era bonito, né? aquele farol, tipo, parece... parece que fizeram com um lápis igual mulher quando faz aquele bagulho da Jade aqui o... o risquinho com o lápis aqui no olho aqui pra ficar sexy parece que fizeram aquilo no farol e pra completar a traseira do Agile puta, mano sabe o trabalho de escola quando você ia fazer você escreveu trabalho de geogra aí acabava a cartolina você escrevia a FIA apertadinho mano, a traseira do Agile é assim, velho parece que o... o engenheiro lá o desenhista lá o design meu amigo Ibra tava desenhando o carro aí acabou o papel ele fez um risco assim, acabou você for ver eu acabo a mim do traseiro ali de plástico ali tá ligado? deram uma adaptada cara, é muito feio só que é bom porque é a mesma mecânica do Onix aí, teria a mecânica do Onix aí o pessoal fica falando ah, mas não foi aprovado é um carro que não é seguro cara, nem um carro seguro você bateu, morreu, mano tá ligado? tipo, sei lá eu ando de Chevette você acha que eu vou me preocupar com segurança, cara? é... é um carro bom mas é feio o problema é que agora nesse mercado maluco aí é a porra de ele custar baratinho, né mano? porra mas é caro na sequência, cara o Logan os primeiros Logan pelo amor de Deus aquilo ali foi feito pra ser táxi e Uber um carro totalmente comercial o carro não tem nenhum apelo assim cara, é muito feio, mano é muito feio, cara seria aquele carro que tipo se fosse uma mulher cinco da manhã você ia pensar se ia pegar você ia falar assim hum, sei não, hein, mano melhor ficar zero a zero porque é muito feio, cara e aqueles aí da cinza, sabe? lançaram um cinza tipo cinza polícia parece as viaturas da da rota nos anos 90, mano aquele cinza sem brilho aquela frente aquele farolzinho quadradinho, cara parece um carro soviético é, até inclusive é, né, mano acho que ele é do leste europeu esse carro aí e parece que lá foi feito pra ser um carro barato e que no Brasil chega aqui os caras falam mano, vamos arrancar dinheiro de trouxa e venderam caro mas é um carro assim e a mecânica é muito boa é mesmo praticamente a mesma do Logan Novo é um Renault que arrumaram aquela parte elétrica que não prestava dos crios antigos e ficou ficou bom o carro o carro é bom, né? assim como o Sandero porque o Sandero é muito mais bonito que um Logan, né? o Logan Novo também ficou muito bonito agora o Logan Antigo pelo amor de Deus, cara mas tem que bater na mãe por causa de mistura e se estão vendo o WD aqui quero deixar claro que eu não sou patrocinado pelo WD, tá? tá aqui porque chegou da Amazon que eu comprei paguei tava aqui em cima eu deixei pra vocês achar que é merchan que o carro é importante mas não é a WD 40 só vai me patrocinar o dia que eu tiver 50kg a mais e pintar o cabelo de azul aí eles me patrocinam e falar que eu não não sei o meu gênero o dia que eu falar que eu não sei se eu sou homem ou mulher a WD me patrocina é assim ou outra marca é assim que funciona a propaganda na sequência, cara o Tida só que o Tida é sedã o Tida sedã entra na mesma categoria do Fiesta sedã a Nissan pegou ali o Tida falou vamos a gente tem que pôr um sedã no mercado aí fizeram o Joaquim Po Joaquim Po não o Jack Point lá ó puxaram a maquininha aí a traseira que apareceu colocaram não combina nada combina menos que o Fiesta ainda que a frente é arredondada bonita o Tida tem uma frente bonita imponente né, mano? e a traseira quadradona tipo, não faz sentido só que é um carro bom porque por ele ser feio ele é bem mais barato que o que o hatch que é bonito né, mano? então, cara a mesma mecânica tudo é a mesma coisa, cara eu acho que vale muito a pena o ruim é que você acaba pagando o mesmo emprego de um carro bonito mas assim você economiza comprando ele aí é um bom carro se você não liga pra aparência cara você já é um cara casado que já desanimou da vida você não quer mais carro pra paquerar as menininha vai fundo e cara finalizando a lista finalizando a lista vamos com o Etios vamos concordar, cara o Etios é o melhor carro dessa lista que só é o melhor carro do Brasil é um carro que a mecânica é incontestável mecânica Toyota que, mano você vê aí que tem lenda que rodou um milhão eu já vi pessoalmente o Etios que rodou 400 mil o cara jura que não abriu motor o carro tá rodando aí os caras estão pondo o Etios no Uber e tá rodando só que, cara o Etios é muito feio cara acho que ele é indiano aquele carro né, mano? eu nunca vi nada da Índia bonito tá ligado? tipo é capaz de ser de ser um deus lá na Índia o Etios a gente não sabe é cara é tipo é muito não dá pra entender tá ligado? é tipo podia fazer bonito como estão fazendo o Yaris agora né agora tá sendo substituído o Etios Sedan e o Etios pelo Yaris que é muito bonito não deu pra entender o que a Toyota trouxe essa porcaria pra cá é que eu falo mano brasileiro cara os caras vendem qualquer coisa pra nós a gente sabe que nós é bobo e compra tipo é muito feio o Etios não dá pra entender como que a Toyota que vinha numa uma linha linda de Corolla RAV4 né mano o Fielder uma linha linda de carros de repente os caras falam assim mano vamos fazer um carro feio aí e cê sabia que o painel do Etios é no meio porque como ele é indiano o indiano dirige do lado errado é mão inglesa e como ele é pra exportação eles fizeram o painel no meio pra não ter que mudar pra não ter trabalho pra vender pra nós tá ligado a gente não merece nenhum projeto de carro essa que é a real os caras falam assim mano vende qualquer porcaria pro brasileiro que ele compra e a gente compra cara é impressionante vendeu pra cacete Etios né sendo que eu não entendo ele vendeu acho que mano brigou bem com a Honda que é o concorrente direto no mundo inteiro Honda e Toyota e pô você não compara um Fit e o City com o Etios e o Etios sedã cara não dá pra comparar tá ligado tipo eu acho que o preço era pau a pau ali também eu não sei eu acho que é de propósito vamos fazer um bagulho da hora e vamos obrigar os caras a andar com o carro feio vamos deixar o país feio é assim que é igual nossa arquitetura nossa arquitetura é feia velho puta sai na sua rua agora a não ser que você for um cara privilegiado que mora no condomínio fechado que a galera faz uma casa legal e tal a gente vive tudo amontoado em caixa de sapato mano pô eu gosto de minha casa de longe assim feita com mó carinho mas eu falo quadrada não tem tá ligado não tem espaço pros lados São Paulo cresceu demais aí você vai ver você fala assim pô mano mas é por questão que São Paulo é muito amontoado aí você vai pro interior você olha uma casa longe da outra também tudo quadrada assim um projeto aquelas janelas tudo igual que você vai na casa de material de construção mano e outra coisa que tá mais feio nos carros brasileiros é cor velho não tem mais colorido né mano você não olha mais pro trânsito vê um carro amarelo um carro roxo um vermelho cara é só cinza prata preto e branco não tem mano você olha o trânsito é triste a arquitetura do Brasil é triste as casas são tristes porra mano compre carro bonito esquece essa luta aqui compre carro bonito não compre carro feio não é bom melhor você comprar um Peugeot que é bonito e brincadeira e é isso aí galera fiquem com Deus até o próximo vídeo e é nóis e é isso aí é isso aí